São quase 50 quilos de maconha, dois carros roubados e recuperados, três pistolas apreendidas e um homem preso. Tudo começou quando a polícia viu este carro aqui parado em frente a uma casa, às margens da GO040. Eles perceberam esta marca aqui, e poderia ser a marca de um disparo de arma de fogo. Eles fizeram abordagem a um indivíduo e logo viram que ele era um foragido da justiça, dentro da casa, onde este carro estava parado em frente, mais 40 quilos de droga. E ainda este outro carro, uma caminhonete que também é roubada, assim como este carro aqui. Só que ele entregou, disse que não estava sozinho nessa não. E os comparsas estariam em Goianira, no bairro Triunfo. A polícia então fez uma busca naquela cidade e encontrou mais dois bandidos que estavam em uma casa e entraram em confronto com a polícia. Morreram nessa troca de tiros. Dentro da casa, ainda mais 10 quilos de droga e essas três armas de fogo, sendo duas de uso restrito. Já o Sérgio Ribeiro dos Santos, o primeiro abordado às margens da GO040, foi trazido aqui para a central de flagrantes.